Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar mais um pouco de Overwatch, porque a gente já postou outro vídeo hoje revelando novidades no Overwatch. Galera, a gente não costuma postar vídeo nesse horário da noite, já é o que? 11 horas quando esse vídeo vai sair. É porque a Blizzard revelou alguns minutos atrás a nova skin do Hanzo. A gente não esperava, eu achei que eles iam revelar apenas uma skin por dia, porém hoje eles liberaram duas novas skins, né? Dois novos cosméticos que a gente vai receber aí na próxima terça-feira, que vai ter uma nova atualização. Se você perdeu, a primeira revelação de hoje foi a skin do Lúcio, chamada Capoeira, né? O Lúcio estava precisando bastante de uma skin relacionada com o Brasil, porque o Lúcio é o único personagem brasileiro mais americanizado que a gente conhece, né? Então o Lúcio recebeu a skin Capoeira, vou deixar um card aqui em cima caso você queira ver a skin dele se você perdeu. E também, agora eu vou mostrar pra vocês a nova skin do Hanzo. Eu falei pra vocês que a gente teria duas novas skins ainda, do Hanzo e também da D.Va. O Hanzo já foi liberado agora, então tá rolando aí no fundo pra vocês o nome da skin é Kabuki Hanzo. Kabuki é uma forma de teatro japonês pelo que eu pesquisei aqui, então tá aí a nova skin do Hanzo, bem legal. É uma skin bem diferente. Eu que comecei a jogar um pouco de Hanzo aí no PC, quem sabe se eu tirar na caixa essa skin, eu comece a usar, porque eu não vou comprar porque eu não jogo tanto de Hanzo, mas eu aposto que você, que adora jogar de Hanzo, vai querer pegar ela, porque ela é uma das skins mais diferentes e mais incríveis que o Hanzo já tem. Lembrando galera que essa atualização chega terça-feira e muita gente vem fazendo perguntas assim que são meio óbvias. Então galera, esses itens vão vir nas caixas normais do jogo, não vai ser um evento. E sim, você vai poder pegar pra sempre essas skins, você não vai perder elas e também não tem um tempo limitado pra fazer isso. Então relaxem e vamos tentar pegar essas skins incríveis nas caixas ou claro, comprar aí com o gold que você tiver. Bom, se você for novo aqui na central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever porque é muito importante, assim você não perde nenhum vídeo do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, tô indo nessa, fui!